Um piloto, cinco vezes campeão da Fórmula 1, com 24 vitórias e 51 corridas. Você vê que é quase metade das corridas que ele participou e ganhou. O ídolo de um dos maiores ídolos do Brasil. Eu ontem à noite tive a oportunidade de, em Buenos Aires, estar com o Fangio, que para mim é o maior de todos. Juan Manuel Fangio, um nome que é sinônimo de amor à velocidade. Se eu fosse definir em uma só palavra, fantástico. Segunda palavra, maravilhoso. Eu via muito o jeito que ele pilotava, muita precisão. Eu tentei copiar muito o estilo do Fangio, de pilotar. Eu quero sempre repetir a mesma volta, no mesmo lugar. Eu era muito constante. E o Fangio me inspirou a fazer isso. Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna. Lendas reverenciando o primeiro grande nome da Fórmula 1. Os troféus dos cinco títulos mundiais são até hoje motivo de orgulho para os argentinos. O recorde de Fangio só foi batido 46 anos depois por Mikael Schumacher, que se tornou heptacampeão. Mas Fangio esperava que um outro piloto quebrasse a sua marca. Senna é jovem e se tiver um bom carro, poderá igualar ou até mesmo ultrapassar a minha marca. Aqui no Museu do Fangio tem um espaço todo dedicado a Ayrton Senna, com o carro que ele usou na pré-temporada de 1988 e com o capacete que utilizava na época de McLaren. Mas também tem inúmeras fotos. Fotos que mostram bem todo o carinho que um tinha pelo outro. Ayrton Senna sempre teve uma grande admiração por Juan Manuel Fangio. Fangio servia como inspiração e como meta a ser atingida. Primeiro o número de vitórias e o número de títulos. Me lembro muito bem de uma conversa. Mas você não tem o sonho de pilotar pela Ferrari? Ele disse, tenho, tenho. Mas já não sou campeão do mundo há dois anos. A Williams tem o melhor carro. Eu vou para lá, ganho dois títulos, me igualo ao Fangio e aí sim, encerro minha carreira na Ferrari. Uma pena que não deu tempo. Eternizados lado a lado no autódromo de Donington Park, na Inglaterra, era a raridade ver os dois juntos em público. Em 1993, no GP do Brasil, que Senna venceu, coube a Juan Manuel Fangio entregar o troféu ao chefe da equipe McLaren, Ron Dennis. Ayrton quebrou o protocolo, desceu do pódio e abraçou o ídolo. Ayrton Senna faz questão de dar um abraço no mestre Fangio, sendo que quando foi tricampeão do mundo, fez questão de, na volta ao Brasil, parar em Buenos Aires, jantar com o Fangio. O respeito do tricampeão mundial do brasileiro Ayrton Senna, com o pentacampeão mundial Juan Manuel Fangio. E agora, você vai ver imagens inéditas na TV brasileira desse encontro citado por Galvão Bueno na transmissão. Nada de macacão ou capacete. Juntos, no saguão de um hotel em Buenos Aires, Senna e Fangio, lado a lado. Está muito bem, é jovem, tem muito tempo para ser cada vez melhor. E além de ser um grande piloto, é um grande homem. Ele sempre demonstrou muito carinho por mim, muito afeto e admiração. E eu tenho no Fangio um exemplo, não só como o piloto que conquistou os cinco títulos do mundo. Ele me chamou a atenção por seu jeito, seu estilo. E depois, quando o conheci, me dei conta também que era uma ótima pessoa, o que é o mais importante. Agora imagine você dividir um elevador com Senna e Fangio, numa época sem celular, para fazer uma selfie, capaz de provar esse encontro. Teve até uma situação muito engraçada, porque nós estávamos descendo no elevador do hotel. De repente, paramos no andar, entrou no Argentino. O Argentino olhou para o Fangio, olhou para mim, olhou de novo, olhou para um, para outro. Depois de uns 30 segundos, acho que não se aguentou, ele falou assim, se eu falasse para o meu filho que eu entrei no elevador e estava o Fangio, o Senna vai falar, papai, você está louco. Três anos após esse encontro, Senna morreria naquele trágico acidente no GP de San Marino. Para Fangio, foi quase como perder um filho, como conta o diretor do museu. No dia do acidente, Fangio estava com a gente, assistindo a corrida. Quando o Ayrton bate, você vai se lembrar que há uma demora. Quando o Fangio tem a confirmação de que é o Senna, o envolvido no acidente, ele se levanta, interrompe a reunião e pediu para que alguém o levasse para casa, para que ele pudesse conseguir mais notícias. À noite, ele estava desgastado. Foi muito triste para ele. Era possível ver no brilho dos seus olhos azuis que ele estava muito triste. Em declaração a um jornal argentino, Fangio disse, morreu meu sucessor. O pentacampeão viria a falecer um ano depois de Senna, em 1995, aos 84 anos. Há 20 anos, o cortejo comoveu a Argentina e contou com a presença de ex-pilotos, como a do tricampeão Jack Stewart, que o tinha como amigo. Eu não falava espanhol, ele não falava inglês, mas havia um amigo do Fangio, que era um ótimo intérprete. E eu acho que ele é o melhor exemplo para os pilotos jovens verem como levar a sua carreira. Não nas pistas, mas fora delas. Um homem mágico. Eu não fui um piloto espetacular, apenas eficiente. Mas sim, eficiente. A